Família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio, depois de vocês me pedirem bastante, hoje vou ensinar pra vocês aí duas formas naturais que você vai conseguir acabar com as lesmas na sua horta e no seu jardim, pessoal, é isso mesmo que essa receitinha aqui, vocês vão eliminar completamente as lesmas aí do seu jardim e da sua horta então desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever pra fazer parte da família do Cantinho de Casa e aciona o sininho pra sempre receber as novidades aqui, pessoal, eu tô com fubá, é isso mesmo, fubá, e aqui eu tô com cerveja, tá? a marca da cerveja não faz diferença vamos lá, pessoal, a primeira receitinha, você vai precisar de um recipiente aí, tá? você vai colocar duas colheres aí de fubá e você vai colocar no local onde as lesmas estejam tacando mais aí, ok? a massa, por que que isso funciona? pessoal, as lesmas não sabem o que é bom pra elas e o que é ruim pra elas o fubá, a farinha de milho, ela enche o estômago das lesmas e elas acabam estourando por isso que esse remedinho aqui funciona e faz elas morrerem, ok? agora vamos pra segunda dica aí pra vocês, pessoal essa dica aqui é uma dica muito bacana que você pode fazer aí com cerveja, tá? a única coisa que você vai precisar vai ser de um recipiente mais fundinho aqui e de uma cerveja o que que você vai ter que fazer, pessoal? você vai fazer um buraco no local onde esteja mais afetado aí as lesmas estejam atacando mais bem profundo pra você colocar um recipiente um pouco mais fundo aí e você tem que fazer isso durante a noite geralmente as lesmas atacam durante a noite então você vai enterrar esse recipiente aí e você vai colocar a cerveja ah, Márcio, a cerveja mata lesma? não, pessoal na verdade, o fermento da cerveja, ele atrai as lesmas as lesmas vão andar por aqui vão subir, vão cair aqui dentro e vão morrer afogadas o que que você vai fazer? depois, na parte da manhã, quando você ver as lesmas mortas você vai retirar as lesmas e você pode ir trocando a cerveja aí de dois em dois dias se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários se você conhecer essa receita, comente aí pra mim e se você tem outro tipo de receita, comente aqui pra gente pois isso pode ajudar diversas outras pessoas aí acabar com essa praga terrível que pode acabar com nossas hortinhas aí pessoal, praga no alface, lesma no alface aí no tomate, nunca mais, ok? e compartilha essa dica com quem você sabe que tem uma hortinha que com certeza essa pessoa vai te agradecer muito beleza? então deixa o like, se inscreva aí e aciona o sininho pra sempre ficar ligado em todas as novidades aqui do cantinho de casa, pessoal então aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!